Muito boa tarde, Lago Praianos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Galera, nós vamos lá pra Praia do Forte dar uma conferida no mar. O mar está aqui atrás de mim, ó. Olha o mar lá atrás, ó. 150 metros, mais ou menos, desse ponto aqui que eu estou na Praça da Cidade Anilita, o nosso amigo com a prancha de surf em direção ao mar. Olha o mar lá, pessoal, lá no fundo. Tá vendo aí, ó? E, pessoal, um detalhe importante. Como nós estamos em férias também, férias da criançada, quando você trouxer a sua criançada aqui também, nós temos aqui os passeios das jardineiras aqui, ó, que são os trenzinhos, tá bom? E custa em média aqui, ó, crianças e adultos pagam 15 reais. Aqui, ó, 15 reais. Você pode trazer a sua criança aqui e você vai curtir um passeio de primeira. Qual os horários aí, meu amigo? O que funciona? Fala pra galera do YouTube. É de 5 da tarde até meia-noite. Pessoal, de 5 da tarde ou 17 horas até meia-noite. Isso. Tá vendo, então? Isso, trenzinho Aloha. Trenzinho Aloha. A partir desse horário você pode ver que ele está estacionado aqui nesse exato momento, nesse mesmo lugar. Deixa eu mostrar a frente dele aqui, ó. E a sua criança vai ficar super feliz, galera. Aí, ó. É. É o Aloha aí, ó. Tá vendo? E o detalhe é que de noite ele fica todo iluminado. Ainda tem uma galera pra divertir. Um super herói que vai divertindo a galera no caminho. Obrigado aí, meu amigo. Obrigado. Obrigado aí. Então é isso aí, pessoal. Você tá convidado, hein? Esse é um dos trenzinhos e tem mais um ali também, galera. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu falo pra vocês, Cabo Frio. Essa cidade aqui não para, pessoal. Tem sempre evento, tem sempre novidade. Vamos lá na praia agora. Vamos ver se a praia está super lotada. É, pessoal. Vamos ver como é que tá a nossa praia agora, hein? Aqui, aqui. Os quiosques também, onde tem o almoço ali, ó. Os quiosques também aqui você já conhece. Já mostrei em outros vídeos. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá na praia agora. Vamos ver se a praia está super lotada. Se a galera está curtindo aquele mar. Porque Cabo Frio está bombando, hein? A criançada está de festa. Está feliz da vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar no mar aqui agora. Cabo Frio é a cidade que não para, galera. Tem sempre evento, hein? Tem sempre evento isso aqui. Evento isso aí de primeira. Aí você chegou aqui na praia também, você tem as quadras de futebol de areia. É, futebol de areia. Tem vôleibol de areia. Tem o que você quiser, hein, pessoal. Vamos lá. Olha aí, amigo do meu chute ali, ó. Vamos conferir o mar hoje. Vamos lá. Acabei de chegar aqui na areia, pessoal. Agora nós vamos mostrar como é que está o mar aqui hoje. Vou mostrar como é que está a nossa praia hoje, galera. É, Cabo Frio está super lotado. É praia do forte, hein? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto